Viver Eu sei que a vida devia ser bem menor e será Mas isso não me impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de galá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É um sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Somos nós que fazemos a vida, como deram ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta morda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita É a vida, é bonita e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é O verbo é sofrer Eu sou seu que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, puderam, quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta brota E a cabeça agita E com a pureza da reposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Amém